Onde você esteve nos últimos 5 anos? E o que você fez durante todo esse tempo? Pra mim, eu posso dizer que é uma alegria enorme estar aqui nesse evento. Saber que é um evento que começou faz 5 anos, né? Pouco tempo e já se tornou o maior do mundo. Você travou batalhas contra seres oriundos de Krypton? Se matriculou numa escola de magia e acabou ficando frente a frente com aquele que, por pouco, não foi o seu aguas? Ou por acaso esteve percorrendo o universo incessantemente à procura de esferas? Esse universo geek é muito bacana porque nova todo mundo, todo mundo pode fazer parte. Nesses 5 anos, diz aí, você conheceu alguma civilização que vive num lugar não localizado no tempo-espaço? O negócio é monstruoso e é muito bacana poder encontrar com todo mundo que está reunido em prol de uma mesma coisa, de uma mesma vontade. Esteve em uma guerra que acontecia numa galáxia muito distante? Ou se viajou no tempo, numa nave, numa página? A CCCSP realiza esse sonho aqui para milhares e milhares e milhares de brasileiros. Uma coisa é certa. Não importa onde você esteve, nós estávamos com você. Nós estávamos com você quando a costura da sua capa soltou e você precisou consertar. Nós estávamos com você quando o seu artista favorito autografou aquela edição rara. Também estávamos com você quando vibrou com grandiosas batalhas de esporte. Quando você foi surpreendido pelo herói que tem grandes responsabilidades. Ou quando você ficou frente a frente com o maior line-up do mundo. Eu acho que é um testemunho para o brasileiro também. Eles parecem ir para isso. Eu vi um pouco de essas coisas e isso já é mais extremo do que o que eu já vi antes. Eu nunca vi para o Brasil. Eu nunca vi para o Brasil. É a primeira vez que eu amo isso. Nós nunca vi eles em personagens, mas só nos redes sociais. Sim, nos redes sociais. Nós somos tantos brasileiros. Eu amo a energia, eu amo o amor. Você estando ou não na CCXP, nós estávamos com você. CCXP, cinco anos do maior festival de cultura pop de todos os mundos.